Ficamos sabendo aqui agora que João Vitor acordou com a cueca no pé. É que eu tinha que analisar, né? Ah, só vai analisar com a boca? Não, não. Não, não. Sim, sim. Vamos ver como é que é. E... very good? Sim, ótimo. Ok, tranquilo. Acho que é muito de boa todo mundo saber de tudo, né? Pelo menos da minha parte, eu acho muito tranquilo isso. É, de boa. Mas tava boladão ainda há pouco. Me desculpa, foi não... Fiquei meio mexido, né, porra. Fiquei foda. A primeira festa está muito boa, mas a noite pode ficar ainda melhor. Mário Azevedo, quem desfrutará da primeira noite caliente na Suíte Master Contigo? Aêêêê! Eu vou parar de ler tablet, tá, galera? Eu li o tablet, fui pra praia buscar minha ex. Eu li o tablet, minha ex vai e escolhe alguém pra Suíte Master. Ah, meu irmão, larga meu boneco de voodoo aí, eu ganhei, pelo amor de Deus. Ué, não falou que era desenrolado? Agora desenrola! Eu acho que quem vive de passado é museu, né? Então eu vou levar a carne nova, vou levar o João. Aêêêê! Muito empolgado pra estrear a Suíte Master. Muito agradecido, primeiro date, primeira Suíte Master. Eu não tenho que reclamar até agora. Suíte Master! Suíte Master! Suíte Master! A primeira Suíte Master. Cara, que privilégio. Eu nunca imaginei que ia vir pra mim, mas fiquei muito feliz. Amanhã tô esperando vocês pra saber a sua foca! Maria Fifi! Maria Fifi! Eu vou ver. E a gente tem que entrar com o pé direito. Pé direito, né? Agora dá parada. Isso! Isso! A Suíte Master é maravilhosa, impecável, tudo lindo. Eu queria morar naquele quarto. Ca... Aí, tiraram onda. Tiraram onda. Olha. Meu Deus do céu. Adorei a Suíte completa, cama gostosa, enorme. Tinha até uma sacada ali que eu queria usar, mas tava trancada. Gente, eu tô chocada. Chocada. Parada bonita. É tipo um tapa que a gente escutou na noite. E vai assim. Bonitinha? Aham. E vira. E a gente brindou, entrou na banheira. E assim foi. Eu sabia que poderia acontecer isso, até porque o Tabith não tá sendo meu amigo até então. No fundo, ele queria estar comigo. Eu posso estar muito iludida. Posso estar muito iludida. Que isso? Aposto que ele tá pensando em você. Aham. Aham.